E esta época do ano de férias, festas e viagens é bem crítica para os bancos de sangue. As doações caem cerca de 30% e a demanda aumenta nas unidades de saúde por conta do maior número de acidentes. Essas gavetas que estão com bolsas de sangue deveriam permanecer assim o ano inteiro. Mas não é bem o que acontece principalmente em dezembro e janeiro. É chegar o período de férias que os estoques dos hemocentros esvaziam. E nessa época, segundo o médico responsável, a necessidade aumenta. Muitas vezes aumenta o consumo, porque como tem mais pessoas se deslocando, aumenta a possibilidade de acidentes. E os acidentes automobilísticos muitas vezes necessitam de transfusão. No final do ano você tem uma perda do número de doadores significativa, em torno de 30% até 40%. E quando caem as doações, despencam as captações de plaquetas. Nós transfundimos hoje mil concentrados de hemácia por MEICS. Então se você dividir isso em 30 dias, a gente tem que ter 33 doador pelo menos por dia. Então é um número significativo. E a plaqueta tem uma validade de 5 dias. Então acontece da gente, às vezes, descartar a plaqueta porque não usou e no outro dia não tem para fornecer para o paciente. Então é muito importante que você tenha essa doação de forma contínua no número de doadores. Com as salas de coleta vazias, é aceso o sinal de alerta. Hemocentros como o da Santa Casa, que atendem mais de 40 municípios, reforçam as campanhas para sensibilizar as pessoas. Entrar em contato, por exemplo, com empresas, com grupos de igreja, entre escolas, por exemplo, para que faça campanha e a gente continue conseguindo atender a nossa demanda com segurança. Parte das campanhas é inserir as empresas no cronograma de doações. Nessa indústria de alimentos, são feitas ações anuais para estimular os funcionários. Eles participam e têm direito a uma folga, né? Que eles podem marcar no dia que é melhor para eles. A vantagem é que eles aderem e se tornam agentes multiplicadores para conscientizar mais pessoas sobre a doação de sangue. Uma doação de sangue salva quatro vidas, né? Já imaginou quantas vidas a gente não está salvando? Uma vez que a gente tem em média de 130 até 160 doações. Atitudes assim salvam vidas e contribuem para tratamentos como o do Maurício, que luta contra a leucemia. E precisava de plaqueta. Aí como não tinha, precisei mesmo muito. Aí tive que recolher, pedir nos redes sociais e tudo para o povo ir doar. Senão não tinha como fazer. Então antes de acontecer tudo isso, achava que quase ninguém precisava e tal. Até que chegou na minha vez e eu vi que realmente precisa. E muita gente precisa também, né? A Cleuzenir não sabe o que seria se faltasse sangue para as transfusões que o filho precisa. E são duas por semana. Às vezes fica na corda bamba. Tem dia que não tem mesmo. Aí tem que estar esperando vir de outra cidade para poder estar tomando. Por ver o filho enfrentar o câncer, ela faz o apelo. Doação de sangue é um ato simples que tem um significado enorme. As pessoas vêm, estão doando sangue, né? Que vai estar ajudando muitas vidas. Não só a vida do meu filho, né? Mas de muitas outras pessoas. Então, para quem quiser doar sangue, olha só. Imprudente, as pessoas podem procurar o Hemocentro da Santa Casa, que fica na rua Venceslau Brás, número 5, ou Hemocentro do Hospital Regional, na rua José Bon Giovanni, 1297. Em Aracatuba, o Hemocentro fica na avenida Arthur Ferreira da Costa, 330. E em Rio Preto, na avenida Jamil Ferris Kfuri, número 80, no Jardim Panorama.